Olá pessoal, boa noite pessoal. Chegou algumas peças, amanhã é domingo, mas eu irei trabalhar das 8h30 a meio dia, tá bom? Das 8h30 a meio dia. Uma peça 5, acima de 20 peças, 3 reais. Acima de 50 peças, apenas 2 reais, tá? Acima de 50 peças, apenas 2 reais. É bom chegar cedo para pegar as melhores peças e não esqueçam as sacolas, tá? Lembrando que essas peças também eu não reservo, tá? Ó, chegou bastante peças aqui, saco, cheio de roupas aqui, ó. Aqui também. Aqui eu tava arrumando aqui pra botar no vídeo, mas não dá, eu estou cansada. Então eu vou só mostrar um pouquinho do que chegou pra vocês, tá? Ó. Vestidos. Calça cargo, tá linda essa calça. Isso aqui é só um pelinho, ó, poeirinha, ó, calça cargo. Pessoal, chega cedo, tá? E amanhã eu só vou até meio dia. Ó, tem bastante peças, a senhora colocou bastante pecinhas aqui nas araras. Vitor, vê a panela pra mãe, por favor. Pode também. Fecha. Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Lembrando que eu não reservo essas peças. E aí Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa arara tá bem cheinha, que já se ar encheu, tá? Ó, essa aqui foi tudo que chegou, tá? Bermudas. Tem bermudas de tamanho grande. Saia. Pessoal, ó. É isso daí, pessoal. Aguardo vocês amanhã, não esquenta. Ou os barulhos na rua, que é beirada de rua, sabe como é que é, né? Ó, esse casaco tá lindo. Tá lindo esse casaco. Vestido. Permuda masculina. Vê ajo de novo. Vê ajo. Vê ajo de novo. Vê ajo de novo. Vestido Macaquinho É isso aí, pessoal Tenha uma ótima noite Fiquem com Deus Eu aguardo vocês aqui amanhã Às oito e meia Às doze horas Tá bom? E não esqueçam as sacolas E não esqueçam as sacolas